Fala rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal e como você já virou na capa e no título sim rapaziada. Hoje simplesmente eu vou tentar quebrar um celular indestrutível pela segunda vez, porém eu tô com os participantes. O nosso amigo Rinaldinho, o cara que gosta de quebrar as coisas mesmo, é porradaria louca. Eu já destruí um celular indestrutível no meu canal, então tenho certeza que eu vou destruir aqui também. Eu também, mas vamos lá que tem uma pessoa que não fez isso ainda, que é... Com o Natal por aí, estreando aqui no canal do... Estreado aqui no canal e agora bora pro desafio. E Natal, você tá preparado, meu irmão? Não, não é se preparado, cara. Eu fiz, você vai ter que quebrar um celular indestrutível, você realmente tá preparado? Quebrar um celular indestrutível, o que? Exatamente. Então rapaziada, o intuito do vídeo é o seguinte, cada um vai ter um celular indestrutível pra ser quebrado. E cada um também vai ter apenas cinco chances de quebrar o seu celular. Então vamos começar. Ah, tá. Vamos fazer primeiro um unboxing aqui, rapidão. Olha só, tá novinho. Que dó de quebrar isso aqui. E vamos ver se consigo achar algum ponto fraco nele. Caramba! É grande, tá? Mano, é um tijolo. É um tijolo, time. Como é que eu vou quebrar isso aqui, mano? Olha esse tijolo, velho. Isso aqui detona até madeira. Vamos pros testes. Pra minha primeira estratégia, eu vou usar esse trampolim aqui pra fazer um super salto. Vamos lá, Leozinho que mandou. Pela, show meia. Nossa! Não quebrou nada, Zé. As três câmeras continuam intactas. Seguinte, o primeiro método que eu vou usar pra tentar destruir o celular indestrutível vai ser simplesmente um ventilador. Esse ventilador, ele tá sem a parte da frente. Então não repitam isso. E a ideia vai ser simplesmente encostar o celular aqui. Vamos ver se vai dar certo. Bem na tela e... O celular travou o ventilador! Mano, que bizarro! Não é possível, mano. Não é possível esperar pegar mais velocidade, mais velocidade, mais velocidade e... Resistiu! Já estou com o meu celular aqui, gente. E olha isso daqui. Eu já quebrei um desse igualzinho. E eu vou... Não posso quebrar agora, né? A minha primeira estratégia vai ser a estratégia que eu usei no último vídeo que quebrou o último celular. Ou seja, eu vou quebrar de primeiro esse celular aqui. Então vamos lá, gente. Já estou com o meu celular aqui. Já estou com o meu carro aqui 5.0. Que vai pegar bastante velocidade pra quebrar o celular. Vamos lá, gente. Gente, nesse exato momento eu vou tacar o celular aqui e vou estar acelerando. O Tony está lá embaixo com outro celular porque ele vai gravar o celular caindo no chão. Ou seja, é simplesmente só a gente acelerar e tacar o nosso celular a 100 km por hora. Então vamos lá, gente. 3, 2, 1 e... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos lá, gente. Já descendo do carro aqui e vamos ver o que aconteceu. Jogamos aqui e... Uai. Ô, Tony, eu joguei do carro e ele não quebrou. É isso mesmo? Vamos pro próximo. Essa VAP aqui está me tirando uma boa estratégia. Então, ó, se isso aqui não quebrar esse celular, eu não sei o que quebra. Agora sim. Vamos ver se isso aqui... Aguenta. Uai! Vai! Tá intacto e ainda funcionando? Não tô acreditando. Vamos pra próxima estratégia. Agora eu decidi tentar congelar o celular. Vou pegar aqui essa vasilha, ó. Vou encher ela de água e vou congelar pra ver o que que acontece. Depois eu não vou quebrar o gelo. Demorou um pouquinho, mas olha só. O celular já tá todo congelado. E agora, olha o que eu vou fazer. Já destaquei o gelo aqui e agora eu vou jogar no chão, porque o frio do gelo vai trincar o celular. Olha só. Três, dois, um... Ó, o gelo quebrou. O gelo quebrou e o celular também estragou. Ó, ó, ó. Tá funcionando. Minha próxima estratégia é simplesmente passar o carro por cima do celular. Porque se a gente já tá no carro, né? Por que não usar ele? Três, dois, um... E... Olha, eu tô pôndo um ré aqui. Tem que ir pra frente, né? Legal. Pra frente é importante. Vamos lá, gente. Três, dois, um... E... Eu não senti nada, gente. Nem... Nem senti. Mas vamos dar ré aqui e ver o que que aconteceu de novo com o nosso celular. Bom, gente, chegando aqui, ó. Meu Deus do céu. Agora quebrou. Não quebrou, Toy? Agora vai ter quebrado. Agora quebrou. Uau. Eu sempre ando com skate no canal. Mas será que se passar por cima do celular, ele não destrói? Ó, essa linda tela perfeita vai ficar bem aqui pra cima. Não repito isso em casa. Segurança em primeiro lugar. Adeus, celular inestrutível! Nossa! Ele foi arrastado dali até aqui. E... Ah, não. Nem um arranhão, Zé. Zero. Agora ele vai destruir. Não repitam isso em casa, mas olha só. Acabei de colocar uma panela com água. E a ideia vai ser simplesmente ferrer um pouco de água e tentar derreter o celular com água quente. Já colocamos ele aqui e agora vamos esperar bastante tempo pra ver o que que vai acontecer. Deixa eu acelerar por aproximadamente 20 minutos na água quente. E agora vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele segue funcionando. Minha próxima estratégia vai ser simplesmente jogar o nosso celular inestrutível dentro de uma máquina de lavar. Que eu tenho certeza que não vai resistir de tanta pancada que ele vai tomar. Ou seja, minhas ideias estão sendo muito malucas. Aqui em casa, gente, eu tenho esse tanquinho que eu passei 24 horas, inclusive, nesse tanquinho aqui. Se você não viu, corre lá no canal. Mas, enfim, esse tanquinho aqui, ele tem uma super pesada. Alguma coisa assim que ele vai muito rápido. Então, celular... Boa sorte. Vai lá, turma, pode ligar. Liga. É isso aí. Agora você vai quebrar. Boa, rapaziada, depois de um tanto de tempo aqui... E aí, Tony, como é que estão os negócios aí? Tá lavado o celular? Ele tá limpinho? Enfim, vamos desligar aqui depois de um tempão aqui. E vamos ver como é que ele tá. Eu esqueci da água. Essa aqui vai ser diferente. Não vou ser eu que vou destruir o celular. Alguém, sem querer, vai passar por cima dele. É só eu deixar ele perfeitamente aqui e dar uma voltinha. Alguns momentos depois... Tá, tá, tá. Acho que alguém já saiu. Agora ele tá destruído. Agora ele tá... Eu não tô acreditando nisso. Cara, ele tá 100% bom. Só tem, tipo assim, um mini arranhão aqui. Vamos para a próxima. Eu tinha uma ideia que agora vai ser impossível o celular resistir. Aqui na casa do Dalzinho tem várias pedras bem grandes. E a minha ideia é simples. Vai ser pegar uma dessas pedras aqui e, ó... Mais alto. Dessa altura vai... Uma pedra maior. Olha essa aqui, que bitela. 3, 2, 1... Mano... Deu umas marquinhas no celular, mas ele resistiu. Minha próxima estratégia vai ser o seguinte. Aqui em casa eu tenho vários carrinhos de controle remoto, que eles são super rápidos. Pega, tipo, uns 80 km por hora. Então, simplesmente, eu vou tá pegando o nosso celular indestrutível aqui, ó. Vou amarrar esse celular em algum daqueles carrinhos. E aí, fio, vou acelerar. Acelerar até não sobrar nenhum fio desse celular aqui. Vamos lá, rapaziada. O nosso projeto basicamente foi isso daqui. A gente pegou uma fita, afitou o celular aqui mesmo. E colocou a cordinha aqui e amarrou o nosso celular indestrutível. Agora eu tenho certeza, meu filho, que você não vai sobreviver. Bom, rapaziada. Já estamos com o nosso carrinho aqui na rua. O celular já está gravando ali, ó. O celular lá atrás. E agora, meu filho, é só tacar limpa. Vamos lá, gente. 3, 2, 1, e... Opa! Meu celular! Gente, virei o carrinho aqui. Graças a Deus, o meu celular não quebrou. E esse aqui eu não vou nem olhar, né? Porque se o meu celular, que é um iPhone de vidro, não quebrou, eu nem vou olhar. Mas vamos continuar aqui a estratégia. Agora! Meu celular. Eu não posso esquecer que tem o meu celular ali. Bom, rapaziada. Chegamos aqui, tiramos as cordas. Já vamos guardar o carrinho aqui também. E agora chegou a hora de ver o que aconteceu com o nosso celular. 3, 2, 1, e... Não. Não, 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 não. Não, 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 não. O celular está funcionando ainda. Essa próxima estratégia eu tenho certeza que vai funcionar, porque aqui a colmeia é forte. Para essa última estratégia, eu simplesmente vou usar o mel do pólen e colocar um monte encharcado nesse celular e deixar as abelhas fazendo o seu trabalho. Vamos ver se essas abelhas aqui de Minas Gerais estão podendo mesmo. Ó, recheado para vocês, hein, minhas queridas. Façam o seu trabalho, a natureza agradece. Ai, gente, eu não estou conseguindo arranjar muito... Nata, o que você está arrumando, meu filho? O que que é isso? Você jogou o mel para as abelhas fazerem o trabalho delas? Você já vai entender, você já vai entender, cara. Gente, isso não vai dar certo. Então eu vou continuar com a minha estratégia. Alguns momentos depois... Peraí, peraí. Parece que o mel quase acabou. As abelhas comeram tudo e... Quê? Mentira! Mentira! Funcionou! Está quebradão! Eu consegui! O próximo teste eu vou simplesmente jogar o celular lá de cima, do quarto andar. Nenhum celular aguenta uma queda tão alta. Já estou aqui em cima e, mano, olha a altura. É muito alto. Não repitam isso em hipótese nenhuma. Três, dois, um... Eu acho que eu destruí, tá? E a próxima estratégia é simplesmente vir num lugar, gente, muito quente e jogar um jogo com o celular indestrutível. Que assim ele vai esquentar e eu tenho certeza que ele vai quebrar. O lugar quente que eu escolhi, gente, foi essa praia aqui, ó. Eu viajei 40 mil quilômetros só pra vir nessa praia, que ela é mais quente do mundo. Então, agora aqui a gente vai estar jogando o jogo Estambulgais pra gente tentar quebrar o nosso celular indestrutível de tanto jogar. Vamos lá, gente. Já estou abrindo aqui o jogo e... Aquilo ali é uma iguana? Mas, enfim. Vamos jogar Estambulgais. Vamos lá, gente. Já entramos aqui no Estambulgais. Esse daqui é o meu boneco. Inclusive, esse daqui, gente, é um boneco mais especial de todo o jogo. Se vocês olharem aqui, ó, na minha conta, eu tenho quase todas as roupas. Eu acho que eu tenho todas. Olha esse, gente. Ele é o penúltimo mais raro que eu tenho aqui na minha conta. O último é esse daqui. Mas a gente vai jogar com o raro mesmo. Eu estou jogando uma partida aqui. Não só uma, mas várias pra gente ver se o celular indestrutível é capaz de suportar jogar muito tempo. Agora eles estão selecionando o mapa. E será que eu vou ganhar de primeira, sim? Então, vamos lá, gente. Olha o tanto de jogador e a gente tem que ser os primeiros. Meu Deus. Um dia! Não! Cala, é 16 que pode chegar, gente. É 16 pessoas que pode chegar primeiro. Ai, meu Deus. Pula aqui. Pula aqui. Gente, estou na última. Ai, ai, ai. Falta. Eu vou ser o primeiro a chegar. Eu vou ser o primeiro. Ai, aqui. Pulei, pulei. Estou chegando, estou chegando. Cruzei a linha de chegada e fui classificado para a primeira fase. Meu Deus. Eu vou ganhar uma partida. Ganhei. Ganhei. Depois de um século. Eu consegui ganhar um jogo. E pelo que eu estou vendo aqui, nada do celular quebrar. Bom, rapaziada, o dia já foi finalizado e agora a gente vai começar a analisar todos os celulares. Vamos analisar o meu, do Enaldinho e do Natan por aí. Então vamos começar aqui com o Enaldinho porque eu acho que ele conseguiu completar o desafio. Olhando aqui o celular, o que é isso, velho? Mano, eu não só consigo. Eu partilho em três. Aqui é a tela, tá? Isso aqui é a placa, tá? De transmissão. Meu Deus. E olha, olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu. Você nunca viu um celular quebrar assim, não? Nunca viu, não? Caramba. Acabei com o celular. E esse aí é realmente o celular indestrutível? É o próprio. Você não está roubando? Olha aqui. Sente o peso. Sente o peso. Deixa eu ver. Enaldinho conseguiu. Agora vamos analisar aqui o celular do Natan para ver se ele conseguiu quebrar ou não. E aí, Natan? Conseguiu? Conseguiu? Dá uma olhada, ó. Ele ainda funciona, tá? Mas a tela está assim. O que? Mas que estratégia que você usou para fazer isso aí, velho? Ah, eu usei as abelhas, cara. Usei a natureza. A natureza é bela, entendeu? Você está falando que aquela estratégia lá que eu te interroguei lá e falei, deu certo? Exatamente. Não vou falar nada. Vamos analisar o meu. E agora chegou a hora de analisar o meu celular. E eu não quebrei. Eu não consegui. O Reinaldinho conseguiu. O Natan conseguiu. E o meu simplesmente aqui, ó. Funciona super bem. Deixa eu tentar ligar aqui. Se ele não ligar, eu ganhei. Se ele não ligar, eu ganhei. Ligou. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal para a gente chegar na marca de 20 milhões de inscritos. E até o próximo vídeo. Onde a gente consiga quebrar esse celular aqui. Então, até o próximo vídeo. E fui!